Mas é o homem a ser batido. Aí é problema. Aí é problema, o Alberto César foi encontrar a proteção de pneus. Ali com o carro número 67 da Fortunato Racing. Mas bateu com vontade. Foi forte a batida. Olha só como fica a proteção de pneus, vai chegando ali o resgate. Ele ergue o braço ali como que pedindo algum auxílio, talvez tenha alguma dificuldade para sair do carro. O PIB de Socorro chegando ali para o atendimento ao Alberto César. Piloto do carro número 67, o Safety Car é acionado. O pelotão vai ser todo reagrupado. O Christian Rã agradece diante do que você falou agora há pouco, Marcelo Gomes. Exatamente. Só precisa ver se a gente vai ter tempo hábil para tirar esse carro daí. Porque, pelo visto, o piloto não está conseguindo descer do carro. Às vezes teve alguma avaria ali que está dificuldade. Ele só esteja com dificuldades de descer do carro. O capacete dele quebrou a viseira. A pancada foi realmente muito forte. Opa, bandeira vermelha. O resgate. Bom, de qualquer forma, temos um fato. Ele acertou a proteção de pneus com o capacete. Está consciente? Você viu que ele ergueu o braço algumas vezes ali? Ele pode ter tido algum problema de contusão. Mas com certeza... Eles vinham com a imagem do Igor Fraga. E, de repente, a ocorrência aí... Nossa! Mas foi muito próxima do cinegrafista. Veja ali que a parte dianteira do carro totalmente danificada. O bico foi embora. Não dá para entender. O Alberto César, vai... Como eu disse, foi alguma contusão, provavelmente, na perna. O pé, tornozelo. Às vezes, os pés enroscam no pedal. Mas ele apoia os dois pés no chão. Veja só. Pode... A pancada que... Seguramente. É. Alguma das pernas dele, se não as duas. Mas está com dores. Está apresentando dores. Com certeza não é coluna, não é nada. Senão o Dino não tinha tirado ele do carro assim. Não temos fratura nenhuma. Como é que ele apoia com firmeza os dois pés no chão ali para entrar no carro médico? Porque ele está quente, viu? Eu já vi muita gente com o pé quebrado sair andando e depois que vê que quebrou. Quero acreditar que você esteja errado no caso...